Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo aí ó, pode dar aí seu likezinho, sua curtida, eu agradeço muito, valeu galera Mostrando pra vocês aí, hoje eu estive lá na Valles, na revendedora aí da JCB Pra pegar uns dentes, tá, e tinha um rapaz lá, um comprador, fazendo uma reclamação sobre a qualidade dos dentes, tá Qualidade aí dos dentes da reta escavadeira Ah, esses dentes são material ruim, de péssima qualidade Só que o rapaz tava explicando o seguinte, tinha uma reta escavadeira lá, com essa base, sem os dentes, tá Tirar aqui o pedaço aqui pra vocês verem Com a base sem os dentes O que que ele tava explicando lá pra ele, até eu achei É verdade, daí não tá errada a tese do cara não, do mecânico lá não, por quê? Conforme você bota o equipamento pra escavar, pra fazer os serviços que tem que fazer, né O desgaste da lâmina em si, com certeza vai ter Tá, com certeza vai ter, essa aqui mesmo Olha o desgaste dessa aqui Como tá comido Entendeu? Olha que diferença, ó Do dente novo pra base, ó Bastante desgaste O problema é o seguinte, conforme você aperta os parafusos aqui O que que acontece, essa parte aqui, ó Ela vai amassando e fechando Conforme ela fecha O que que acontece, o dente ou ele trinca aqui Ou ele trinca aqui, igual aconteceu com esse aqui, ó Aqui, ó O dente não é velho Ó, a diferença Não é tão velho Dá pra rodar ainda, você pode ver aqui os tamanhos dos dentes, ó Só que o dente quebrou Por quê? Por causa desse desgaste Conforme você aperta o dente no local com parafuso Você aperta e vai forçando Vai forçando, o que que acontece? Aqui tá desgaste, tem desgaste Ela amassa a base E fica tensionando essas duas partes aqui, ó Aí acontece a ruptura, tá Mostrando pra vocês aqui Que a daqui tá muito gasto Eu vou tentar arranjar um calço Uma chapa Ou algumas arruelas pra mim colocar aqui Pra conseguir tirar isso aqui Valeu, galera? Mas eu tô fazendo esse vídeo aí Pra mostrar pra vocês O problema O cara não Se é qualidade É qualidade JCB Só que tem uma total diferença Olha a diferença aqui Ó Ó Ó Ó A dele deve estar assim também Entendeu? Aqui ó Você pode olhar aqui Ó a diferença Entendeu? Tô colocando aqui só pra vocês entenderem Aqui tá acontecendo isso Ó A lâmina Ó Ó O desgaste Da base Acontece Cara Isso aí Que vocês Conforme vocês A base tá muito gasta E eu acho melhor vocês Podendo Arrancam a base E botam a base nova Entendeu? Porque se vocês forem colocar uma chapinha aqui Pode até dar jeito Entendeu? Mas não é o correto Tá? Mostrando pra vocês aí Valeu, galera Seja gostando do vídeo aí Ó Daquela moral Dá o seu likezinho aí Podendo se inscrever no canal Agradeço Muito Valeu Eu não fiz o vídeo pra mostrar Como troca o dente não Tá? Mostrando pra vocês Só os problemas que acontece Tá? Que nem sempre O cliente tá certo Tá? Nem sempre o cliente tá certo É uma tese Que não tem como você Não acreditar Tá? Um abraço do seu amigo Carlos Maggioli Galera